Luminoso no áudio, aí é aquele brilhoso com o nome Uber. Ele tá falando aqui, galera, sobre aquele luminoso, né? Eu coloquei aqui um vídeo sobre o vereador de Fortaleza, Márcio Martins, né? Que fala um pouco sobre as multas que as autarquias municipais de trânsito estão dando para os motoristas aplicativos que usam aquele luminoso com o nome Uber, galera. Eu vou contar o que eu vou pra vocês, galera. Pega aqui o bizu, pega a visão. Aquele luminoso, galera, ele é proibido em todo o Brasil pelo Código de Trânsito Brasileiro, né? Que diz que o motorista não pode ter nenhum luminoso, independente se é Uber ou não, você não pode ter nenhum luminoso ali no vidro da frente no seu carro, no para-brisa do seu carro. Então, as autarquias municipais de trânsito estão, sim, multando os motoristas por aplicativo que estão usando, né? Aquele luminoso com o nome Uber. Então, se você tem aquele luminoso, galera, toma cuidado. Se você cair numa blitz, o agente de trânsito vê, provavelmente ele vai querer lhe mutar por causa daquele luminosozinho lá.